Meus queridos atores e apreces, grandes personagens dessa hora, um abraço e um amor a todos vocês, que nos deliciaram com esses momentos de tanta emoção, de tanta alegria, de tanta fé. Mais uma vez, a Fontei traz para nós esse espetáculo, uma rememoração da história de Jesus Cristo. As lições do Evangelho passam por aqui, desde as bolas de Camargo, desde a ressurreição de Lázaro, desde a tempestade do Vázaro, desde a hora da ceia, desde os tristes e dolorosos momentos da crucificação, até esse momento grandioso da ressurreição. Há dois mil anos e Cristo, o Mestre de Jesus, espera por nós. E a nossa terra continua necessitando de transformação, de mudança, de paz. O mundo continua ainda com violência, com lutas praticidas, sem fé, sem esperança. Nós precisamos, nesse momento em que comemoramos a paz, fazer uma reflexão, muito forte, muito íntima, muito verdadeira, para aquele que nós precisamos crescer, assumir perante a vida. Jesus está esperando por nós. Os meninos cantam aí, remove a pedra, chama por nós. Ele removeu a pedra, nós é que ainda não respondemos ao seu chamado. Vamos responder ao chamado de Cristo, à espiritualidade, à nova era que se aproxima, que terá, sem dúvida, muita luz para todos nós, para essas crianças, para a nova geração que aí vem. E nós esperamos que sejam bem melhores do que nós, mais cheios de alegria, de paz, de fé, de espiritualidade. Eu queria parabenizar toda a equipe da FUNPEG. Eles trabalharam alguns meses, alguns dias, na confecção do vestuário, na orientação, nos ensaios de cada uma dessas crianças, que assumem seus personagens, com muita fé, com muito carinho, com muita alegria. Eu queria parabenizar a cada um deles, que fazem tão bonita essa festa. Aos que, os contra-regra, os artistas que fazem as roupas, todos. É uma equipe muito grande, muito unida, que trabalha para proporcionar a cada um de nós esse espetáculo. Eu espero que vá bem fundo no nosso coração. E que todos tenham uma páscoa de muita luz, de muita paz, de muitas intenções de bem, de crescimento, de evolução, num mundo que tanto precisa de novamente reler e ler e aprender os grandes ensinamentos de humildade e de amor do Evangelho de Jesus Cristo. Muito obrigado. Aplausos. 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 Tchau, tchau.